Acorda! Levanta! Já! Acorda, primo! Nós vamos ao zoológico! Ah, aí vem ele, o aniversariante! Feliz aniversário, filho! Por que não prepara um café e tenta não queimar um nada? Sim, tia Petúnia! Porque eu quero que tudo seja perfeito nesse dia especial do meu Duda! Rápido! Traz meu café, menino! Sim, tio Walter! Ah, eles não são lindos, querido! Quantos eu ganhei? Trinta e seis! Eu mesmo contei! Trinta e seis? Mas no ano passado eu ganhei trinta e sete! É, mas alguns são maiores do que o do ano passado! O tamanho do presente não interessa! Não, 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 não! Já sei o que vamos fazer! Nós vamos sair e vamos comprar mais dois presentes! O que acha, fofinho? Tchau! 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 Tchau!